Música Senhoras e deputadas, senhores deputados, muito bom dia. Havendo o quórum regimental, damos início à reunião da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem, em seus respectivos gabinetes, cópia da ata da 14ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à 3ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura, em discussão. Havendo quem queira discutir em votação, os senhores deputados, com cópia, permanece como se encontra aprovado. Recebo correspondência da eminente deputada Luciana Carminati, comunicando a ausência do dia de hoje, tendo em vista que está participando, juntamente com a bancada do PT, da discussão da reforma da Previdência, justificado. Também levo ao conhecimento, senhores deputados, que recebi do secretário de Estado, da Fazenda, Paola Eli, documento onde ele encaminha o relatório resumido da execução orçamentária do 2º bimestre de 2021, relatório da gestão fiscal do 1º quadrimestre de 2021, para fins de observância das competências dispostas no artigo 722 para 1º inciso 2º da Constituição do Estado. Vou pedir que a assessoria disponibilize isso de forma digital e encaminhe o senhor deputado. Da mesma forma, eu peço para a assessoria providenciar a minuta de ofício encaminhada ao senhor secretário para que ele possa vir cumprir o que determina a lei de responsabilidade fiscal quanto ao 1º quadrimestre de 2021. Por gentileza, viu, Léo, para fazer esse ofício. Vamos, então, senhores deputados, à pauta do dia de hoje. Solicito o deputado Jerry Comper. Vossa excelência com a palavra. Bom dia, seu presidente, senhores e senhoras deputados. Eu tenho um projeto que é de autoria do nosso eminente deputado João Amin, o 0181.0 barra 2021, que inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19. Trata-se de projeto de lei nº 0181.0 barra 2021, de origem parlamentar, que visa incluir as lactantes como grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19. Vamos ao voto. Projeto muito importante do eminente deputado. Da análise da matéria, observo que a ansiada inclusão das lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19 não tem implicação financeira ou orçamentária ao erário estadual, vez que apenas altera a sistemática de execução anteriormente estabelecida. O propósito do projeto de lei é pertinente e converge ao interesse público. Não havendo óbice de ordem financeira e orçamentária, voto no âmbito desta comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei nº 0181.0 barra 2021 e no mérito pela sua aprovação. Senhor deputado, resisto também à presença do deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo. Relatório e voto ao projeto de lei nº 0181.0 barra 2021, da autoria do eminente deputado João Amin, que inclui as lactantes no grupo prioritário do plano estadual de vacinação contra a Covid-19. O eminente relator da matéria, deputado Jerry Compe, ao ler o seu relatório e voto, optou pela aprovação da matéria em discussão. Não havendo o que ele discutir em votação, o senhor deputado se concorre, permanece como se encontra aprovado. Deputado Bruno Souza, vossa excelência com a palavra. Muito obrigado, presidente, por me conceder a palavra. Eu tenho em minhas mãos um voto de vistas e eu peço uma especial atenção aos deputados, porque o que eu peço aqui é muito simples. Eu peço apenas uma diligência à entidade que vai ser diretamente afetada pelo projeto. Trata-se do projeto que estabelece diretrizes sanitárias para empresas e estabelecimentos que realizam serviços de entrega e delivery no estado de Santa Catarina e adotam outras providências. O projeto, ele é do deputado Volney Weber, entretanto, ele estabelece medidas sanitárias, e prestem atenção, senhores, porque isso é bem importante, para aqueles entregadores, para quem faz entrega e estabelece consequências para caso os entregadores não cumpram com as medidas previstas na lei, aos restaurantes. Mas, entretanto, hoje em dia o serviço de entrega, ele é terceirizado. Como que você vai punir o restaurante por conta de um entregador rápido, um entregador iFood, um entregador Uber Eats? Você cobra de um, mas penaliza o outro. Não tem como fazer essa conexão. Para mim, existe um problema grave nesse projeto de lei, então eu peço aqui uma diligência para a Abrazel, que é a entidade de bares e restaurantes, para que possam se pronunciar. Eu lembro, senhores, que nós estamos imputando uma consequência a alguém que não é responsável pelos atos de terceiros. E mais que isso, estamos imputando aqui um projeto de lei a um setor que fechou 30% dos estabelecimentos esse ano. Então, eu gostaria, pelo menos, que a Abrazel fosse escutada. Pelo menos isso. Então, eu faço um voto de vistas. Não é reprovando, não é nada. É pedindo apenas que a entidade seja ouvida. Apenas isso. Senhor deputado, o deputado Bruno Souza emitiu o voto vista. Eu preciso do físico dele, não tenho físico aqui. Deputado Bruno Souza emitiu o voto vista, que é pelo diligenciamento da matéria. No entanto, deputado Bruno, há um parecer... Ah, está aqui. Há um parecer do relator deputado Silvio Drevick, que é pela aprovação da matéria. Me sinto na obrigação de colocar em discussão o relatório e voto do deputado Silvio. Se aprovado, fica desconsiderado o voto vista, V. Exª. Mas, se for rejeitado o voto do deputado Silvio Drevick, nós temos que colocar em discussão e votação o seu voto vista. A não ser que o deputado Silvio Drevick abra mão, neste momento, da discussão e votação do seu relatório e voto e concorda com o pedido de diligenciamento, o voto vista de diligenciamento do deputado Bruno. V. Exª. Com a palavra, deputado Silvio. Senhor presidente, deputado Marcos Vieira, os colegas deputados, deputadas. Sim, eu, levando em consideração a complexidade desse projeto de lei, e, de fato, o deputado Bruno tem razão na argumentação quando ele fala do problema que pode trazer, ou seja, aumentar o problema que já existe. Então, eu abro mão, senhor presidente, para que o deputado Bruno possa fazer o requerimento de diligenciamento para os órgãos competentes. Senhor presidente. Por gentileza, deputada Ana Campagnolo. Eu também estava com vistas desse projeto, mas acompanho o entendimento do deputado Bruno, e gostaria de registrar que o deputado Silvio é muito querido. O senhor é muito educado, muito gentil, muito compreensível. Eu fico impressionada. Então, não quero registrar. Muito obrigada pela sua compreensão. Obrigado, deputado. Diálogo acima de tudo. Senhoras e deputadas, deixa eu fazer um esclarecimento aqui. O deputado Silvio Drevick emitiu um relatório de voto que é pela aprovação da matéria. Houve solicitação de pedido de vício por parte do deputado Bruno e deputada Ana Campagnolo. O deputado Bruno fez um voto vista. Fez um voto vista. Vamos esclarecer, deputado Bruno, para a gente não ter dúvida daqui para frente. O correto seria ter feito um requerimento. Se vossa excelência tivesse feito um requerimento... Exatamente isso que eu fiz. Se vossa excelência tivesse feito um requerimento, ele está... É o artigo 136, inciso 3º, a linha A, que trata do requerimento. Ou seja, o requerimento precede o relatório de voto. Aí teria que ser discutido antes. Como o voto... Se ele deu o voto visto, me sentiram a obrigação de consultar o deputado Silvio Drevick. Por quê? Porque tem precedência o relatório de voto do deputado Silvio. O voto visto só é discutido e votado depois da rejeição do voto do relator. Perfeito? Mas o deputado Silvio abre mão, no momento, do relatório de voto dele. Não quer dizer que esteja rejeitado. Ele abriu mão, depois do diligenciamento, nós voltamos a discutir o relatório do deputado Silvio Drevick. E assim, sim, sim, compreendido, presidente, e, de fato, o senhor está correto, desta vez o senhor está absolutamente correto. Não, não, vossa excelência, aí não, aí, desculpa, eu não concordo. Vossa excelência dizia que, desta vez, estou por razão e, das outras vezes, eu não tenho razão. Não, quando nós discutimos, algumas vezes o senhor está certo, outras vezes eu estou certo. E assim é a vida. Por gentileza. Vamos esclarecer. Então, coloco em discussão o voto visto do deputado Bruno. Não havendo quem queira discutir, é em votação. O senhor concorda, permanece como se encontra. Então, está aprovado o voto visto do deputado Bruno, que é pelo diligenciamento da matéria. A deputada Ana Campagnolo também concordou. Pois bem. Vamos lá. Deputado Ana Campagnolo, vossa excelência. Senhor presidente, sobre minha responsabilidade, um projeto muito simples é o projeto de lei 202.9, o voto também é simples, embora muito meritório e importante. É um projeto do deputado Nilson Berlanda, que autoriza o funcionamento de parque de diversão durante o período de pandemia do coronavírus. A explicação, o motivo que leva o autor do projeto a apresentá-lo é, assim como outros muitos projetos, objetivando proteger o emprego e a remuneração das famílias que trabalham em parques de diversão direta ou indiretamente. Então, é extremamente meritório e importante. No âmbito desta comissão, a análise deve ser feita levando em consideração o que preceitua o artigo 144, preliminarmente repriso que a proposição legislativa teve em suma o objetivo a proteger o emprego, desta forma, entendo como preenchidos todos os aspectos financeiros e orçamentários, eis que em nada irá gerar também custo ao Estado, mas trazer segurança jurídica aos envolvidos. Diante do exposto, voto pela aprovação. É pela aprovação para ser voto da deputada Ana Campagnolo ao projeto de lei 0202.9, barra 2020, de autoria do deputado Nilson Berlanda, que autoriza o funcionamento de parques de diversões durante o período de pandemia do coronavírus, Covid-19, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorre, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Sargento Lima, vossa excelência com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, deputados. É um requerimento de tramitação conjunta e diligência dos projetos de leis nº 54, 433 e 117. Na forma regimental, foi designado para relatar o projeto de lei nº 054.4, 2019, que dispõe sobre a divulgação de notícias e informações sabidamente falsas no âmbito do Estado de Santa Catarina. E o projeto de lei, também o PL, também 23.8, 2021, que pretende estabelecer multa de mil a dez mil reais para quem, dolosamente, divulgar por meio eletrônico similar notícia falsa sobre pandemias, endemias, pandemias no âmbito do Estado de Santa Catarina, cujos valores decorrentes da aplicação de tal penalidade serão revertidos para o apoio de tratamento a epidemias no Estado de Santa Catarina. Lá no seu artigo 1, registro oportuno que tramita conjuntamente o PL 54, 433, que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa e adota outras providências, e o 177.3, que estabelece penalidades administrativas a quem divulgar informação falsa e adota outras providências. De outra banda, ao confrontar o projeto de lei 23.8 com o projeto de lei 54.4, 2019, e os demais PLs, que este mais antigo encontram-se apensados, constatei que igualmente verso sobre o projeto análogo que preliminarmente impõe a sua tramitação conjunta com as referidas matérias anexadas à luz do parágrafo 216, estudo do Realesc. Além disso, também presente o teor das proposições legislativas localizadas em homenagem ao princípio da economia processual, julgo por bem, desde já, sugerir posterior de diligência à Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, a CAERTE, para acolher sua manifestação quanto aos termos das matérias em pauta, a fim de instruir os autos com mais subsídios à discussão das normas jurídicas projetadas com vista na elaboração do voto deste relator, o qual, nos termos regimentais do 149, uma vez aprovado, será parte integrante do parecer desta Comissão de Finanças e Tributação. Conforme exposto, recomendo ao colegiado que, insisto, o título de economia processual seja cumulativa e, sequentemente, promovida as providências processuais necessárias. Um, preliminar, tramitação conjunta do projeto de Lei nº 54 e demais PLs já pensados, com o 23.4, da forma regimental, no artigo 216. E, dois, posterior diligência à entidade e à Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e Televisão, a AERTE, para que, querendo, se manifeste quanto aos termos das matérias referenciadas. Senhores deputados, deputado Sargento Lima, a V. Exª está pedindo, com dois requerimentos, a V. Exª pede o apensamento do 54 e o 23, e no outro pede o apensamento do 23 ao 54, é isso? Isso. E os outros já estão apensados, 117, 433 já estão apensados. E, ao mesmo tempo, V. Exª pede diligência. Isso mesmo. Vamos lá. Nós temos que ir por parte. O diligenciamento nós temos que votar em outra oportunidade, temos que separar, porque, se aprovado o apensamento, vai para o primeiro secretário. Depois da autorização feita pelo primeiro secretário, volta para cá. Justo? Perfeito? Perfeito. Então, somente o apensamento. O pedido de diligência, deixamos em outra oportunidade. Se o primeiro secretário aprovar, volta. Se não aprovar, ele tramita de forma separada. Justo. Então, senhores deputados, coloque em discussão o requerimento de tramitação conjunta de diligência... Coloque em discussão somente o de tramitação conjunta dos projetos de lei 054.4.2009 e 0023.8.2021. Não havendo quem queira discutir em votação. Se o deputado concorre, permaneça como se encontra. Aprovado a tramitação conjunta, no âmbito interno, desta comissão. Vamos lá. Só lembrando, presidente, que já está pensado o 177. Sim, sim. Requerimento de tramitação conjunta dos projetos 054.4.2019 e o 0023.8.2021. Em discussão, não havendo quem queira discutir, é em votação. Senhor deputado, se concorre, permaneça como se encontra. Solicito a assessoria que faça uma retificação dos dois requerimentos para que extraia da peça o pedido de diligenciamento. Também seja bem-vindo, deputado Júlio Garcia. Deputado Silvio Drev, com a excelência, com a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, trago aqui o projeto de lei 47.5-2020, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habilitação no Estado de Santa Catarina. Senhor presidente, eu vou me ater apenas ao mérito desta comissão, porque é um projeto que, na minha observação, tem vícia de origem, mas não nesta comissão. Portanto, eu vou aqui fazer o meu voto de acordo com o que compete, o que compreende a nossa comissão. Trata-se de uma proposição da eminente deputada, que estabelece como se dará o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica relativos à Carteira Nacional de Habilitação no Estado de Santa Catarina. Da análise de aspectos a esta comissão de finanças e tributação, não constatei qualquer estimativa de despesas ou declaração de ordenador de despesas à adequação orçamentária exigidos pelo artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como apesar dos possíveis custos envolvidos no cumprimento do disposto nos propósitos dos artigos 14 e 19. Desse modo, ao meu ver, a proposta em apreciação não afetará as receitas estimadas ou as despesas fixadas pela legislação orçamentária vigente, não alterando, portanto, as metas fiscais projetadas. Diante disso, o meu voto é pela aprovação. É pela aprovação o relatório e voto do eminente deputado Silvio Dreve ao PL 0047.5-2020, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a atividade e o credenciamento de novos médicos e psicólogos para a realização dos exames de aptidão física e mental e avaliação psicológica legalmente exigidos e relativos à Carteira Nacional de Habitação no Estado de Santa Catarina. Em discussão. Deputado Bruno, com a palavra. Eu gostaria só de pedir vistas em gabinete. Vista? Vista em gabinete, deputado Bruno. E sargento Lima. Também deputado sargento Lima. Continua, deputado Silvio Dreve. O próximo projeto trata-se do projeto de lei 94-2021, de autoria do eminente deputado José Lopes. Inclui os parágrafos 4º e 5º na redação da lei nº 18.032-2020, assegurando o direito ao exercício integral irregular das atividades comerciais do ramo alimentício e adota outras providências. A proposta em análise visa assegurar também horário integral e venda de todos os produtos do cardápio, bebidas alcoólicas, inclusive, por fim proíbe à administração pública de emanar determinações contrárias. Da análise no aspecto desta comissão, não constatei o aumento ou diminuição da receita ou da despesa pública. Desse modo, ao meu ver, a proposta em apreciação não afetará as receitas estimadas ou as despesas fixadas pela legislação orçamentária vigente, não alterando, portanto, as metas fiscais projetadas. Diante disso, o meu voto é pela aprovação da matéria, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto, do eminente deputado Silvio Dreve, ao projeto de lei 0094.1 barro 2021, da autoria também do eminente deputado José Lopes, que inclui os parágrafos 4º e 5º na redação da lei nº 18.032-2020, assegurando o direito ao exercício integral irregular das atividades comerciais no ramo alimentício e adota outras providências. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, o senhor deputado concorre, permanece como se encontra aprovado. Continua com a palavra o deputado Silvio. Projeto de lei 209.5-2020, também do eminente deputado Gessé Lopes, dispõe sobre o reconhecimento da atividade das escolas profissionalizantes e cursos técnicos com atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades, mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Do meu voto, senhor presidente, analisando nesta comissão, não constatei qualquer estimativa de despesa ou declaração do ordenador da despesa de adequação orçamentária exigidas pela lei de responsabilidade fiscal. Ao meu ver, a proposta em apreciação não afetará as receitas estimadas ou as despesas fixadas pela legislação orçamentária vigente, não alterando, portanto, as metas fiscais projetadas. Diante disso, o meu voto é pela aprovação, senhor presidente. É pela aprovação para ser voto do eminente deputado Silvio Dreb, ao PL 02-09.5-2020, em que é autor o deputado Jessé Lopes, que dispõe sobre o reconhecimento da atividade das escolas profissionalizantes e cursos técnicos como atividades essenciais no Estado de Santa Catarina, permitindo o exercício das atividades, mesmo em período de calamidade, emergência, epidemia ou pandemia. Em discussão, deputado Sargento Lima, com a palavra. Hoje é dia de a gente elogiar o deputado Silvio Dreb. Parabéns pelo voto do 94 e do 209. Muito obrigado. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloquem em votação. Senhor deputado, se concorre, permaneça como se encontra aprovado. É o que eu tinha a relatar no dia de hoje, senhor presidente. Deputada Marlene Flinger, por gentileza. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas. Eu tenho em minhas mãos dois projetos de lei para relatar e vou pedir também uma extra pauta. O primeiro dele é o 0133.2 de 2021, do deputado doutor Vicente Caro Preso. Trata-se de um projeto de lei de autoria do deputado Vicente Caro Preso, cujo objetivo é o de interromper temporariamente a cobrança da multa de 20% do imposto devido para o contribuinte que deixar de abrir, dentro do prazo determinado, processo de inventário ou partilha, enquanto estiver em vigor em Santa Catarina o estado de calamidade declarado para fins de enfrentamento da pandemia da Covid-19, conforme justificação. Segundo o proponente, a medida possui o condão de amenizar as dramáticas consequências da pandemia. Alega o autor que, em função do vigente estado de calamidade pública, está dispensado, em face da renúncia de receita decorrente da presente proposição, de apresentar medida compensatória exigida pela lei de responsabilidade fiscal, tendo em vista que o Poder Executivo está dispensado de atingir os resultados fiscais previstos na LDO. Na reunião da Comissão de Constituição e Justiça, do dia 25 de maio, a matéria foi aprovada, foi admitida em sua forma original, com base no relatório e voto proposto por seu relator naquele colegiado constante da página 5 dos autos eletrônicos. Seu relatório. Preliminarmente, reitera-se que o projeto de lei em exame busca interromper temporariamente a cobrança da multa de 20%, como já dito anteriormente, do imposto devido para o contribuinte que deixar de abrir, dentro do prazo determinado, um processo de inventário ou partilha, enquanto estiver em vigor aqui em Santa Catarina, no estado de calamidade, declarado para fins de enfrentamento da pandemia da Covid-19. Realço que, como dispõe o regimento interno da Assembleia, o campo temático da Comissão de Finanças está distrito aos aspectos financeiros e orçamentários das proposições e sobre o mérito, conforme o artigo 144, inciso II, bem como sobre matérias elencadas especificamente nos artigos 73, inciso. Entretanto, cabe à Comissão verificar, do mesmo modo, as possíveis conexões com outros projetos de lei anteriormente apresentados, e, sendo este o caso, requer a tramitação conjunta das matérias ao primeiro secretário, conforme o parágrafo único do artigo 216 do RealESC. Assim, por entender que o projeto de lei em tela apresenta a conexão com o PL 0049.7-2021, que institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal de 2021, Prefis SC 2021, particularmente o inciso II do artigo 1º do referido projeto, solicito com a devida vênia e com o amparo no parágrafo único do artigo 216 do regimento interno dessa Casa, depois de ouvidos os membros desse colegiado, que seja encaminhado o requerimento ao primeiro secretário da mesa, com o inteiro teor desse parecer, para providenciar o apensamento dos projetos em comento e, por conseguinte, sua tramitação conjunta, adotando o estágio de tramitação do projeto de lei no número 0049.7-2021. Esse é o meu voto, senhor presidente. Senhores deputados, relatório e voto ao projeto de lei 0133.2-2021, de autoria do devinente deputado doutor Vicente Caro Preso, que dispõe sobre a inexigibilidade temporária da multa prescrita no artigo 13, inciso I, a linha A da Lei nº 13.136, de 2004, que dispõe sobre o imposto de transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, enquanto estiver em vigor em Santa Catarina, o estado de calamidade pública declarado para fins de enfrentamento da pandemia da Covid-19. A relatora da matéria é a eminente deputada Marlene Flinger. Sua Excelência emitiu o seu relatório e voto, que é pelo encaminhamento ao primeiro secretário da mesa para que se possa fazer a consequente tramitação conjunta, adotando o estado de tramitação do projeto de lei 0049.7-2021, em discussão. Está vendo que aqueles que eu tirei votação. Deputado Bruno, com gentileza. Na verdade, a deputada Marlene me trouxe um voto que eu não estava esperando aqui, o pensamento, mas vou confiar na sua técnica legislativa, que é sempre muito apurada, irei votar pela aprovação. Só queria deixar uma observação a essa comissão, e quem sabe até uma sugestão para nós, que essa própria multa, que, na minha opinião, é uma afronta, um sujeito pagar 20% no inventário por redão abril em tempo, isso é uma afronta ao pagador de impostos. Se essa comissão achar pertinente, quem sabe nós poderíamos escrever uma minuta, um projeto de lei, para extinguir a própria multa, porque não faz sentido a gente cobrar 20% sobre o inventário por não abrir ele de forma tempestiva, acredito que caberia até, quem sabe, um projeto dessa comissão para extinguir a própria multa. A excelência tem toda a liberdade para tal, com certeza absoluta, não tenho dúvida. Senhor deputado, não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Senhor deputado, se concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Deputada Marlene. Tenho também um relatório em voto ao projeto de lei 0012.5 de 2020, que dispõe sobre a escolha do dia do vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no Estado de Santa Catarina. A autoria é do deputado Jair Mioto. O meu relatório já tinha sido favorável, o deputado Silvio fez uma, à época, uma consideração que entendi importante, de reencaminhar e de buscar, primeiro, informações com o autor do projeto e, principalmente, com a Celesc, para ver se isso não traria problemas para a Celesc, e se era factível. Então, por isso, hoje, só para relembrar, trata-se de um projeto de lei, da autoria do deputado Jair Mioto, que dispõe sobre a escolha, então, faculta, o dia de vencimento de energia elétrica por parte do consumidor aqui em Santa Catarina. Ele justifica, dizendo que o projeto tem como objetivo facultar ao consumidor do imóvel residencial a escolha do dia do vencimento da fatura de fornecimento de energia elétrica. Ainda que sejam oferecidas opções de dias de vencimento, por diversas vezes, não se encaixam na realidade financeira do consumidor, segundo ele. Ficando este preso a uma data específica, às vezes inadequada para seus gastos, e deverá, por isso, arcar com juros e multas que poderiam ser evitados, no caso da aprovação desse projeto de lei. Anoto que, no âmbito dessa comissão, da CCJ, ele foi admitido, o prosseguimento e a tramitação processual, determinada pelo primeiro secretário da mesa para a presente proposta legislativa. Na sequência, o projeto veio para essa comissão e teve a tramitação que eu já falei. A comissão de finanças, a nós compete nos pronunciarmos acerca dos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições, que importem aumento e diminuição de receita ou despesa pública quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Nos termos do artigo 73, inciso segundo, 144, inciso segundo e 209, inciso segundo, todos do regimento dessa casa. Da análise afeta a esse colegiado, constata-se que a proposição em tela não impacta as finanças públicas, visto que não cria um aumento de despesas, tampouco reduz as receitas do Estado. Em que pese a manifestação da Celesc, entendo que as informações constantes do resultado da diligência não conseguiram demonstrar objetivamente os impactos financeiros, tampouco demonstrou que a execuibilidade é onerosa para a empresa que assim se manifesta. Vou resumir aqui o que ela falou. A Celesc, como toda distribuidora de energia, realiza vultuosos pagamentos mensais de diversas naturezas, dentre as quais destaca o seu pagamento de impostos, pagamento de encargos setoriais, a compra de energia. E, nesse contexto, para fins de honrar os seus compromissos, é imprescindível que a companhia possua previsibilidade de recebimentos dos recursos financeiros advindos dos consumidores. Isso porque os pagamentos mensais devidos à Celesc são determinados conforme calendário de pagamento já pré-estabelecido, seja pela ANEL, seja pelo Governo Federal ou Estadual, sem qualquer possibilidade de ingerência ou negociação por parte da Celesc. Nesse contexto, caso o PL0012.5-2020 seja aprovado e a Celesc não possui a necessária previsibilidade do recebimento de recursos financeiros, não conseguindo arcar com seus compromissos, estará sujeita à imposição de penalidades pela ANEL, pelo Governo Federal ou Estadual, assim como estará sujeita ao pagamento de multas pelo descumprimento de contratos firmados com terceiros. Quanto à análise da execuibilidade referente à faculdade de escolha por parte do consumidor do dia do vencimento da fatura, diferentemente das datas já disponibilizadas pela Celesc, cumpre dizer primeiramente que faz-se necessária a alteração do sistema integrado de gerenciamento de atendimento, chamado SIGA, para que seja realizada a parametrização. Além disso, é preciso realizar a manutenção do sistema OMD de soluções de ouvidorias, no qual constam os formulários para os pedidos de ligação e troca de titularidade. Para tal, seria necessária a customização do referido sistema. As justificativas trazidas pela empresa, ao meu ver, não demonstram efetivamente que a ampliação das datas de pagamento da fatura irá provocar o desequilíbrio da previsibilidade do recebimento dos recursos financeiros no caixa da empresa, visto que atualmente a empresa já disponibiliza aos consumidores seis datas para pagamento de faturas. E com a referida ampliação das datas de pagamento, a Celeste tão somente terá que se readequar ao novo fluxo de caixa. Outro sim, referente à execuibilidade da escolha da data por parte do consumidor, eu entendo ser possível, pois a própria empresa afirma e indica que a ação administrativa necessária para a viabilidade do objeto da presente proposição é somente a alteração do sistema integrado de gerenciamento do atendimento, chamado SIGA. Ante o exposto, vez que superada a análise da juridicidade da proposição no âmbito da comissão da CCJ, voto com fundamento nos artigos 73, inciso 2, 144, inciso 2, 146, inciso 1, 149, único e 209, inciso 2, do Real ESC, no âmbito dessa comissão, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 0012.5 de 2020, tal como determinada no despacho inicial da primeira secretaria dessa mesa. Esse é o meu voto, seu presidente. Senhoras e deputadas, senhores deputados, a eminente deputada Marlene Flenger, relatora do projeto de lei 0012.5 de 2020, que dispõe sobre a escolha do dia de vencimento da fatura de energia elétrica por parte do consumidor no Estado de Santa Catarina. O autor da matéria é o deputado Jair Mioto. Sua excelência, deputada Marlene Flenger, ao emitir o seu relatório e voto, o faz pela aprovação da matéria, desculpe, o faz pelo prosseguimento da tramitação processual, tal como determina o despacho inicial do primeiro secretário. Exatamente isso. Que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Presidente. Deputado Bruno. Meu voto é contrário, mas eu só quero explicar o motivo. Eu realmente acredito que pode haver um desequilíbrio contratual devido ao aumento de cinco vezes nas opções de pagamento, mas nem vou me aprofundar no tema, só para dizer que realmente meu voto é contrário e fazer uma observação aqui, que não é uma crítica à relatora, imagina que sempre é muito técnica, mas a gente, e nem caberia a ela mesmo, mas a gente fazendo projetos de lei sobre data de vencimento, de fatura, a lei, ela perde a sua força quando se banaliza, sabe? Eu só queria deixar essa observação, acho que não era nem para ser lei. Enfim, muito obrigado. Deputado Sra. Getulí pediu a palavra, eu pedi, senhor presidente. Ah, deputado Silvio, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Eu penso que na nossa comissão, de fato, a análise da deputada Marlene, está dentro do que nós estamos tratando aqui do mérito, mas é, de fato, o deputado Bruno tem uma observação interessante, porque já tem várias datas, se vai facilitar ou não vai facilitar, se a Celeste, de fato, tem esse argumento, de que tem imposição ou que é, de algum modo, influenciada pela ANEL, que de fato é, a minha indagação, senhor presidente, se a nossa comissão é determinante, ou esse projeto de lei, porque se trata de energia, terá que ser encaminhado para a comissão de economia, minas e energia. Evidentemente que sim, deputado Silvio, mas de qualquer forma eu não tenho o físico aqui na minha mão. Ok, não. Só para esclarecer. Uma vez que ele vai para, como eu entendo, eu entendo que ele deve ir para a comissão de economia, minas e energia, aonde pode ser debatido com mais profundidade essa questão. Não, o primeiro secretário despachou a comissão de justiça, finanças e trabalho. Não, mas ele tem a ver com a comissão de minas e energia. Aí, desculpe o primeiro secretário, muito respeito a ele, mas... Vossa Excelência pode fazer requerimento ao primeiro secretário solicitando que seja tramitado. Farei isso, senhor presidente, me permiti. Porque o regimento diz que no mínimo tem que tramitar em duas comissões de mérito. Vossa Excelência pode... E, para mim, a comissão de minas e energia é de mérito, sim. Mas, para a senhora, você pode fazer o requerimento. Ok, agradeço, farei isso, senhor presidente. Obrigado. Senhor deputado, não haverá mais quem queira discutir, em votação. Quem pediu a palavra? Não, desculpa, desculpa. Senhor deputado, não haverá mais quem queira discutir, em votação. Senhor deputado, concorda e valência como se encontra aprovado o PL0012.5-2020. Senhor deputado, tenho ainda... Senhor presidente. Pois não, deputada Marlene. Eu pedi antes, mas é porque eu ainda tenho uma extra pauta aqui. Posso relatar? Vossa Excelência menciona o número do projeto e a emenda. Eu coloco em votação, aí depois de eu relatar a proposta... É o projeto de lei número 0054.4-2021, que revoga a lei número 13.360-2005, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Senhor deputado, havendo concordância de todos os deputados, a deputada Marlene pode incluir a extra pauta. Senhor presidente, só para esclarecer, revoga, ou seja, se eu entendi, foi feita a doação e está se revogando agora. Isso. Provavelmente não se cumpriu a... A empresa não quer mais. Então, abre mão. Entendido. De minha parte, ok, podemos... Ok. Depois de eu ler o relatório e voto da PEC 002, a deputada Marlene faz o seu relatório e voto do projeto de lei. Senhor deputado, deu entrada nesta casa uma proposta de emenda constitucional de número 002.0, base 2020, de autoria do Governo do Estado, que altera os artigos 123 e 133 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. O projeto de emenda à Constituição trata principalmente das transferências voluntárias aos municípios. Primeiro ponto importante. Hoje, excluindo as emendas parlamentares impositivas, que são transferências especiais, todas as demais transferências se dão por intermédio de convênio. Se dão por intermédio de convênio. E hoje, em razão do excesso de burocracia, um convênio pode levar, no mínimo, seis meses e, no máximo, até dois anos, três anos, conforme a sua complexidade. Então, em razão do excesso de burocracia, há uma proposta do Governo de fazer a modificação na Constituição do Estado, que é no artigo 26. E o parágrafo terceiro passa a vigorar com a seguinte redação. As transferências voluntárias aos municípios serão consideradas transferências especiais, ficando dispensada a celebração de convênio ou instrumento congênero na forma da lei. Também, nesta proposta de emenda à Constituição, também veio inserido de que, para os hospitais filantrópicos, ou seja, as entidades de direito privado, sem fins lucrativos, e para as APAES, e para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, também caberia transformar os convênios em transferência especial. No entanto, quando tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, entendeu que é inconstitucional transformar esses convênios para essas entidades em transferência especial, somente de ente federado para ente federado. Então, houve a supressão das supostas transferências para os hospitais filantrópicos, APAES e também das redes femininas de combate ao câncer. Da mesma forma, também veio inserido quanto à autonomicidade de renovação dos tratamentos tributários diferenciados, as chamadas TTTs. Houve uma proposta de emenda do deputado Milton Hobbes dizendo o seguinte, que os tratamentos diferenciados, tratamento tributário diferenciado, todos eles têm que passar por autorização da Assembleia Legislativa, o que é justo. Senão vai se tomar automático e a Assembleia também pede o controle da concessão de benefício fiscal. Então, tudo quanto é benefício fiscal passa pela Assembleia Legislativa conforme nós já deliberamos nesse sentido. Então, em tese, é basicamente isso. E o meu relatório e voto é pela regular tramitação e pela aprovação da matéria. No entanto, o deputado Bruno Souza me comunicou que vai solicitar vista, o que é regimental. Então, eu tomo a seguinte decisão. Concedo vista de coletiva a todos os senhores deputados para que, num prazo de uma semana, examine a proposta de emenda à Constituição e nós votaremos ela, em definitivo, na quarta-feira da semana que vem. A venda concordante, senhores deputados, concedo vista coletiva... Senhor presidente. Sim, só o instantinho. Concedo vista coletiva, senhores deputados, mas concedo pela ordem, deputado Silvio, depois pela ordem, deputada Ana Campanheira. Eu sei, deputada Ana Campanheira. Deputada Ana Campanheira, você recebe a palavra. É muito querido mesmo. Senhor presidente, eu não sei os outros deputados, mas eu acho pouco essa uma semana. A gente está conversando com Casa Civil, Fiesc, que eles estão questionando bastante, querem conversar, reunir. Não sei se poderia ser mais longo esse prazo, duas semanas, talvez. Sim, poderia. Poderia? Poderia. Senhor deputado, eu vou colocar em votação. Eu vou colocar em votação o tempo de solicitação de vista. Senhor deputado, que concordam que seja aceito. Deputado Silvio Dreb, com a palavra. Desculpe, desculpe, deputado. Antes de vossa excelência colocar em deliberação, eu só gostaria de fazer uma observação. Primeiro que é uma medida muito prudente e eficiente para o Estado e para os municípios. Vossa Excelência, quando cita aqui que depende do convênio, leva seis meses, outros levam dois anos. E já aconteceu de não ocorrer convênios por conta dessa burocracia que é, lamentavelmente, nós passamos aí quantas vezes aqui na Assembleia tentando resolver e não conseguimos resolver, infelizmente. Então, isso vai ser bom, resumindo, para a população catarinense. Quem vai ganhar com isso vai ser a população. Diante disso, eu sou totalmente favorável a nós acelerar, e, obviamente, que se respeita muito o pedido da deputada Ana, mas eu sou da tese de que quanto antes nós aprovar, tanto antes nós vamos facilitar para os municípios. Outro questionamento que faço a Vossa Excelência, que não é desta comissão que foi feita, mas é com relação a convênios com hospitais filantrópicos, que é muito solicitado em função da pandemia. Isso, de fato, não tem como permanecer junto com a medida, com a PEC, ou seja, com a alteração que nós vamos fazer, senhor presidente, porque é um prejuízo para os hospitais. A Casa, sim, eu concordo plenamente com Vossa Excelência, foi uma sugestão da maioria dos deputados desta Casa para que incluísse como transferência especial as entidades de direito privado sem fins lucrativos, que aí está incluído os hospitais filantrópicos, bem como as APAES e bem como a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Mas a Casa Civil fez uma consulta ao Tribunal de Contas e o Tribunal de Contas não concordou. Concorda com as transferências especiais de ente federado para ente federado, mas não concorda para as entidades e para as empresas de direito privado sem fins lucrativos. Em resumo, quer dizer que quando se trata de entidades privadas sem fins lucrativos, vai permanecer o sistema de convênios, que é aquela morosidade permanente. Deputado Silva, vamos lá. Quanto às APAES e quanto às Rede Feminina de Combate ao Câncer, será da forma normal. Convênio. Se demorar um ano, dois anos, o que se pode fazer? Por exemplo, tem deputado que tem solicitação de remessa de recursos para a APAES que está levando um ano e meio. Isso eu tenho conhecimento. Segundo, quanto às entidades de direito privado, em especial hospitais filantrópicos. Se for Covid-19, fundo a fundo, não precisa de convênio. Perfeito? Agora, quando o Estado deseja fazer um convênio com o hospital para a compra de um equipamento ou de uma ampliação do hospital, ou qualquer outra situação na área da saúde, aí precisa de convênio. Aí não é fundo a fundo. Perfeito? Esclarecido, senhor presidente. Vossa Excelência, como sempre, está bem informado. Isso é muito bom para nós. Muito obrigado. Senhor presidente. Deputado Amaralema. Eu só queria também corroborar aqui as palavras do deputado Silvio, porque acho que essa alteração é uma alteração histórica. Ela vai beneficiar... Os prefeitos sonham com isso, de poder ter esses recursos transferidos para os municípios com mais agilidade, porque hoje nós temos uma máquina administrativa, do governo do Estado, extremamente engessada, sem profissionais, sem um número suficiente de profissionais para analisar os projetos. E é um trabalho duplo, na verdade, a prefeitura faz o projeto, encaminha para o Estado, o Estado analisa, manda de volta. Esse vai e volta vai um ano. E a prefeitura depois vai ter que prestar contas para o Tribunal de Contas, de qualquer forma. Então, faz um trabalho dobrado. Então, essa desburocratização vai ser muito importante, vai ajudar muito os nossos municípios, vai ajudar muito o cidadão, em última instância, que é para quem o Executivo deve trabalhar e nós também. Senhoras e deputados, senhores deputados, a proposta do governo é para dispensar a feitura de convênios e transformá-la em transferência especial, mas não dispensa o plano de trabalho. Aí é rigoroso, não dispensa o plano de trabalho. A sua aplicação é de forma rigorosa. Senhoras e deputados, eu fiz a proposta de uma semana baseada em cima de uma proposta do próprio deputado Bruno, que disse que ia solicitar visto. Eu também ia solicitar vistas, presidente. Sim, a vista será coletiva, deputado Sargento Limes. Essa decisão já foi tomada. Agora, quanto ao tempo, é que nós vamos deliberar agora, no âmbito interno, desta comissão. Eu propus, eu fiz o meu relatório de voto, atendendo a solicitação do deputado Bruno, eu propus uma semana. Há divergência e deputados querendo duas semanas ou três semanas. Vou colocar em votação. Perfeito? Deputado, me permita fazer uma observação. De fato, eu alertei ao presidente que pediria vista, mas caso um dos deputados tivesse pedido vistas isoladamente, ele haveria, então, duas semanas de prazo. A nossa Constituição é de 89. Uma semana a mais não vai fazer essa diferença. Gente, eu lhe peço encarecidamente que a gente não prolongue o debate, apenas dê vistas de duas semanas para os deputados que se sintam mais à vontade para analisar em uma semana a mais. Não vai ser só uma semana que vai mudar a nossa Constituição. A gente demorou de 89 até hoje para mudar. A Constituição americana tem quase 240 anos, tem 27 emendas. Aqui a gente está querendo emendar em um prazo tão pequeno. Vamos dar mais uma semaninha, deputado. Hoje a gente está aqui um dia tão gostoso, de elogios e um clima bacana. Vamos seguir aí com esse clima bacana. Vamos fazer uma semana a mais. E o senhor vai deixar essa bancada inteira aqui muito contente com o senhor. Deputado Bruno, não são elogios que fazem eu modificar a deposição. O que faz eu modificar a deposição é realmente a maioria. Veja aqui a sinalização do deputado Silvio que também concorda. Então, se a maioria concordar, eu também concordo, sem problema algum. Novamente, se um deputado sozinho pedir vista, ele terá duas semanas. Como é que coletivamente o nosso direito diminui? De qualquer forma, eu quero alertar a vossas excelências de que a modificação na Constituição depende de uma regulamentação. Ela não é autoaplicável. Por quê? Porque tem que vir, tem que ter uma regulamentação para fixar o teto, que será transformado em transferência especial, a forma. E isso vai demandar um pouco mais de tempo. E os prefeitos estão agoniados porque tem aí alguns convênios para serem feitos e não estão sendo liberados. Então, por maioria, e atendendo a solicitação do deputado Bruno, deputado Ana Campagnolo e deputado Sargento Lime, com a concordância do deputado Silvio Leite, também com a concordância do deputado Amarlene, com a concordância do deputado Jerry, e com a concordância deste relator, então, fica na... Relator e presidente. Então, fica concedido vistas coletivas para que, na segunda sessão ordinária seguinte, nós possamos fazer a discussão final e a aprovação ou não do relatório e voto. Deputada Amarlene. Perfeito. O relatório e voto é o projeto de lei número 0054.4 de 2021, que é um projeto de lei de origem governamental, que pretende revogar a lei número 13.360, de 7 de junho de 2005, que autoriza a cessão de uso do imóvel à Procuradoria-Geral do Estado, PGE, por prazo indeterminado, compreendendo parte de um imóvel e metade de um galpão nele localizado, situado na rua de Margonzaga, número 904, no município de Florianópolis. De acordo com a exposição de motivos número 13.2021, subscrita pelo secretário de Estado da Administração Pública, CEA, o imóvel foi cedido com o objetivo de proporcionar à PGE espaço físico a ser utilizado como depósito nos casos de remoção de bens penhorados nas execuções fiscais e, ao tomar ciência de que o imóvel não estava sendo utilizado para tal finalidade, a Secretaria solicitou a manifestação do órgão que demonstrou desinteresse em manter-se como sessionário do referido imóvel. A matéria foi lida no expediente da sessão plenária do dia 3 de março de 2021 e, em seguida, encaminhada à Comissão de Constituição e Justiça, na qual teve aprovada a admissibilidade da sua tramitação por unanimidade, na reunião virtual de 6 de abril de 2021. Na sequência, a matéria foi encaminhada a essa Comissão de Finanças e Tributação, na qual foi designada a relatora nos termos do artigo 130, inciso 4, sexto do regimento interno dessa Casa. Da análise da proposição, há que se observar que o que preceitua o inciso 2º e 12º do artigo 73, inciso 2º do artigo 144, regimento interno da Assembleia, quanto aos aspectos financeiros e orçamentários de quaisquer proposições que importem na diminuição da receita ou aumento da despesa pública, quanto à sua compatibilidade ou adequação ao plano plurianual, à lei de diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual. Com efeito, o artigo 4º da própria Lei nº 13.360, de 2005, que ora se pretende revogar, determina que, ao findar as razões justificadoras da referida sessão de uso ou vindo o Estado a necessitar do imóvel durante a sessão, esse deveria ser restituído. Nesse sentido, verifico que a proposição não importa em aumento de despesa pública e é compatível com as peças orçamentárias vigentes, estando, portanto, apto à sua regular tramitação nesse Parlamento. E pelo exposto, em atenção, os artigos 73, inciso 2º, 9º e 11º, 144, inciso 2º, 145, capo, 209, inciso 2º, do regimento interno desse poder, voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei nº 0054.4, 2021, e no mérito pela sua aprovação. É isso, senhor presidente. É pela aprovação para ser voto da eminente deputada Marlene Frenger ao projeto de lei de nº 0054.4, 2021, da autoria do Governo do Estado, que revoga a Lei nº 13.360, de 2005, que autoriza a sessão de uso de imóvel no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem quer discutir, em votação. Senhoras deputadas, concorda, permaneça como se encontra, aprovado. Senhoras deputadas, senhores deputados, ainda como informação, deixei de apresentar o relatório conclusivo hoje da LDO, por dois motivos. Primeiro, pela quantidade de emendas parlamentares que foram dadas a entrada, inclusive foi feita a digitalização no dia e hora certo, mas a entrega do físico foi em tempo depois. E também saiu desta casa a diligência para os poderes e órgãos de forma tardia, oito dias depois de nós termos aprovado aqui na comissão o diligenciamento. Então, nós estamos também retardando o retorno deste diligenciamento dos poderes e órgãos e tem que ser normal, porque esta casa foi o que atrasou, a culpa é da casa. Então, nós vamos fazer a leitura na semana que vem do relatório conclusivo e continuo o calendário, depois será dito a vista coletiva para todos os senhores deputados, conforme o calendário é aprovado. Não havendo mais nada a deliberar, dou por encerrada a presente reunião. Deputada Ana Camponheira, com a palavra. Apenas uma pergunta, senhor presidente. Acho que está com o senhor um PL 49 do Prefis 2021, que o senhor retirou de pauta, vai retornar em breve? Sim. Queremos que... Ainda tem alguns ajustes para fazer. Houve... Eu entendia de que, finalizando a Comissão de Constituição e Justiça, nós teríamos que votar aqui na Comissão de Finanças da forma como for aprovada lá. Mas houve, e como é regimental, houve apresentação também de emendas. Ah, certo. Então tem previsão? Talvez o mais tardar a semana que vem. Tá. Muito obrigada, presidente. Nós estamos concluindo os estudos. Até porque tem outras situações que o governo também está vendo aí, conforme os setores produtivos de Santa Catarina. Senhor deputado, não havendo mais nada a deliberar, então dou por encerrada a presente reunião. Muito obrigado e um bom dia para todos. Obrigado. Tchau, tchau.